É o seguinte, eu vou chamar aqui o Bruno, antes que ela tenha um piripaque aqui. Bruno, pode entrar, Bruno. Vem cá. Bom dia. Tudo bem? Como é que tá? Prazer em conhecê-la. Senta ali, Bruno. Bruno, é verdade o que você vai revelar pra sua prima? É verdade, João. Posso chamar sua prima, a Gabriele? Pode chamá-la. Gabriele, pode entrar, Gabriele. Bom dia. Tudo bem? Como é que você vai? Tudo bom? Muito prazer em conhecê-la, Gabriele. Sente ali, naquela... Não, na outra, meu amor, na outra, na outra. Senta aqui, bem de frente pro seu primo. Você fechou... Já se achou estranho o teu primo estar aqui pra te revelar um segredo? Então, até onde eu sei, eu vim aqui pra fazer uma entrevista de emprego. Certo, mas não é. Aí quando eu chego aqui, eu dou de cara com ele. Eu quero saber o que tá acontecendo quando eu tô aqui, Bruno. Aí, ô... E aí, Bruno? É... O seguinte... Deve ser porque ele gosta de se aparecer, né? Não, quem gosta de se aparecer é você. Não, a vida inteira foi assim. Você gosta de se aparecer. Não, a vida inteira pra ver quem tá se aparecendo aqui é você. É você, aquele dia da vovó, aquele dia da mamãe. Tô vendo a televisão pra quê? Pra se aparecer, porque você tem o quê pra falar pra mim? Você podia falar em casa. A gente mora no mesmo quintal. Você não faz nada dentro de casa. Você não faz nada. Só quer se aparecer a queridinha da vovó da família. E o que você tem a ver com isso? Você tem alguma coisa a ver com isso? Tá, filho, paga minhas contas. Pega seu dinheiro e deposita na minha conta, então. Aí você pega seu dinheiro e deposita na minha conta, então. Se você tá achando ruim. Você não compra roupa pra mim. Você não compra nada pra mim. Você tem que cuidar da sua vida. Por vez, por vez. Você não lava nenhuma roupa. Fala perto do microfone, ô Bruno. Pé do microfone, senão ninguém vai te ouvir. Fala aí. Você não lava nenhuma roupa. Você anda vestidinho curto com as suas amigas, só quer saber de funk. É você que compra. É você que compra. E você é a queridinha da família. Não é você que compra, então, meu filho. Toda a família tem ovelha negra. Deixa eu só explicar uma coisa. Aqui não tem nada a ver com lava-roupa, com o funk. Pois é, eu não sei o que ele tá falando. Não tem nada a ver. Calma, eu vou explicar. É o seguinte. O segredo dele não tem nada a ver com isso. Vocês estão falando de lavar roupa, é porque é suja, porque não é sujo, porque não sei o que, porque vai o funk. O segredo dele, companheira, é muito grave. Gabriel, o segredo do teu primo é muito grave. É muito forte. Não tem nada a ver com o que vocês estão falando. É verdade o teu segredo? É verdade, João. É verdade o que você escreveu uma produção, é verdade? É verdade, João. Porque a produção seleciona o segredo. Preciso tirar esse peso das minhas costas, que eu não aguento mais segurar. É isso mesmo que você quer fazer? Tá pronto pra revelar? Tô pronto. Mas antes de revelar, você também tá pronto pra revelar? Tô, tô pronto pra revelar. Eu vou só dar uma rápida mensagem, volto e a gente vai revelar o segredo todo aí. Muito bem. É o seguinte. Nós temos dois casos aqui fortes, hein? Não sei com qual eu começo a primeira revelação. Mas antes eu quero dizer o seguinte. Daqui a pouquinho, você vai ver. Na íntegra, o Marquinhos. Aquela matéria, a continuidade da matéria. O Fernando, o marido, que tem um segredo gravíssimo, fortíssimo pra revelar pra esposa. Marcou o encontro, no metrô da Penha, aquela coisa toda. Prepare que a coisa é séria. Sério é pouco. Principalmente se você tá casado. Você vai casar? Já é casado? Vai casar? Então segura aí que vocês vão ver. Bom, tá preparado pra revelar o segredo? Tô preparado. Mas antes quem vai revelar é o primo. O primo vai revelar primeiro. Tá pronto pra revelar o seu segredo? Tô sim, João. Pode revelar o seu segredo pra sua prima. É o fato de te acharem louca. De você tá tomando... Louco é você. Louco é você de estar aqui. Calma, me ouve primeiro. Antes de você começar a dar seus piti. Eu vou dar meu piti mesmo. Dependendo dos seus segredos, você vai ver o piti. O motivo de todo mundo achar você louca, que você via assobrações, que você tá tomando remédio até hoje, Gabriele. Foi uma crise de ciúmes minha. É culpa minha. Porque você sempre foi muito apegada à minha mãe. Todos gostavam de você enquanto eu tô trabalhando, fazendo de tudo pra ajudar dentro de casa. Lava a louça. Pagar a conta. Fazia tudo. E você não fazia nada, queridinha. Aonde que eu comecei a te assombrar. E todos aqueles barulhos, toda aquela assombração que você via, era eu. E como você teve coragem de fazer isso, Bruno? Bom, eu fiz mesmo. Até hoje, todo mundo achando que eu era louca, eu tomando remédio, internada numa clínica por causa de você. Aí é problema seu. O louco da história é você. Você vai ver a louca quando eu sair daqui. Aí você vai ver a louca. Você não passa mais na minha frente. Você não fala comigo. Você só tá mostrando quem você é. Eu não quero nem olhar na sua cara mais. Você só tá mostrando quem você é de verdade. Eu nem quero olhar na sua cara mais. Agora você vai ver. Se você não quiser olhar no olho. Agora você vai ver a louca. Mas eu tinha que falar. É louca agora, tá? Porque em toda família tem ovelha negra. E você é a ovelha negra da família. Eu não tenho culpa da sua mãe gostar mais de mim do que de você. Ela deve ter os motivos dela pra gostar mais de mim do que de você. Bom, você acha que você fez certo isso? Ela tomando medicação, coisa séria, grave. Porque isso aí, as pessoas podem até pensar que isso é uma coisa leve. Tem pessoas que realmente encaram isso como uma situação psíquica. E acabam fazendo tratamentos internos e tal. Tem que tomar medicações fortes. E ela nem precisava disso. Você acha justo? Eu nunca precisei disso. Certo não é, João. Mas fiz mesmo. E não se arrepende? Não me arrepende. Não se arrepende? Isso daqui não é gente. Ele não é humano. Bom, eu acho que você tem que conversar com toda a família. Porque alguma coisa tem que ser feita. Isso não é normal, cara. Daqui a pouco quem vai precisar tomar remédio aí vai ter que fazer um tratamento psicológico. É você. Tá bem, João. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai que não deu. Pelo amor de Deus. É que me faltava. É que me faltava. É que me faltava. Obrigado.